Olá, novembro azul, o mês importantíssimo para a conscientização da prevenção do câncer de próstata, que se feito o diagnóstico precoce, pode realmente levar à cura. Mas quais são os tratamentos mais modernos para fazer essa abordagem do câncer de próstata? Vamos levar uma informação através de um urologista que atua em São Paulo, que é o Dr. Yuri, que vai falar conosco sobre robótica, exatamente, que é o tratamento minimamente invasivo que lesa muito menos estruturas importantes para fazer a retirada da próstata. Um assunto novo, né, para muitas pessoas e mostrando a tendência, a evolução da medicina para que as cirurgias se tornem cada vez menos agressivas. Não saiam daí que eu volto em um minutinho com esse assunto muito importante. Volto já já! Estamos de volta com a Saúde em Seu Lar e hoje, como vocês viram no editorial, nós vamos falar de um assunto muito novo, interessante, que eu tenho certeza que muitas pessoas desconhecem, né, essa técnica cirúrgica para o tratamento. Principalmente hoje nós vamos falar aí do câncer de próstata. Nós estamos vivendo aí o novembro azul, um mês importantíssimo de conscientização da prevenção do câncer de próstata. E tenho o prazer de receber aqui, pela primeira vez, o doutor Yuri Silva Andrade, que é urologista, tem a formação e o doutorado pela USP, atua em São Paulo, tem a especialização em cirurgia robótica nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. e vai conversar conosco sobre essa técnica importante, porque invade muito menos o paciente. Vocês vão ver como faz a diferença na pós-cirurgia. Doutor Yuri, muito prazer em te receber aqui no Saúde em Seu Lar pela primeira vez. Prazer é todo meu, Regina. Vem de São Paulo para nos dar essa entrevista. Quero agradecer muito essa sua disponibilidade. Prazer é todo meu estar aqui no seu programa, falar dessa doença que acomete tantos homens, e principalmente neste mês, onde existe a campanha do novembro azul, sobre a conscientização do câncer de próstata. Bem, o câncer de próstata, né, falar um pouquinho dele aqui, é o câncer mais frequente nos homens, né? Isso, tirando o câncer de pele não melanoma, é o câncer mais frequente que acomete os homens. Que acomete os homens. Ele acomete cerca de um a cada seis homens na população em geral. Em geral. Isso é em torno de 16% de todos os homens. E assim a gente já começa falando o seguinte, Yuri, a prevenção, ela pode levar a qual percentual de cura quando você faz o diagnóstico precoce? Isso. Na verdade, não existe uma prevenção que é pro câncer. O câncer, ele vai surgir devido a demutações das células da próstata, e existem alguns fatores de risco que aumentam isso, história familiar, pessoas da raça negra, e isso, infelizmente, não tem uma prevenção eficaz. Não tem como prevenir. Prevenir, não. Mas nós temos como rastrear precocemente. A importância disso é que, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura com o tratamento. O câncer de próstata, nós até tivemos a oportunidade de falar com um colega seu sobre o câncer de próstata, exatamente sinais, sintomas e tudo mais. Hoje eu queria focar mais na questão do tratamento. Mas é claro que você tem que falar um pouquinho do câncer de próstata. É muito heterogêneo, né, o câncer de próstata. Então eu queria que você já explicasse essa questão da heterogeneidade do câncer de próstata, né? Exato. Hoje em dia, com o rastreamento, a maioria das pessoas são diagnosticadas com câncer ainda em estágios iniciais, onde a doença é localizada apenas na próstata. E o tratamento depende muito de como e quando ela é diagnosticada. Em estágios iniciais, nós falamos em tratamentos curativos. Agora, pacientes quando são diagnosticados com doenças, onde elas já estão espalhadas pelo corpo, onde existem metástases, a gente consegue diminuir os sintomas, até o tamanho dessas metástases, mas a gente já não fala mais em tratamento curativo. Já mais é paliativo. É paliativo. Certo. Então, daí até a importância do rastreamento precoce, para a gente poder fazer um tratamento visando a cura. A cura. Agora, não tem como a gente não tocar no assunto da questão do toque retal. Por quê? Porque muitos ainda acham que só o PSA, que é o exame, todo mundo já até fala, eu fiz o PSA, tá bom. Então, eu queria que você falasse, porque isso é uma coisa que tem que ficar realmente muito clara, para os homens, a importância de se fazer o PSA, mas somado aí ao toque retal, né? Exato. Em até 30% dos homens, o toque retal, o exame de toque retal, ele pode estar alterado, e isso traz indícios ao urologista, levanta a suspeita para que possa ter uma doença, e assim o urologista vai indicar uma biópsia, com a biópsia que será realizado, será confirmado a doença. É, que é feito até por ultrassom, né? Isso. Essa biópsia é direcionada, né? Não só o PSA, nem só o toque retal, mas os dois agindo em conjunto, vão aumentar a chance do diagnóstico. Yuri, é até bom você explicar, por que só o PSA, porque eu sempre falo isso aqui, todos os anos, quando nós fazemos um programa sobre o câncer de próstata, eu insisto em perguntar para o profissional que é que está, dando a entrevista, o que o PSA, porque o PSA pode se elevar em outras situações. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar no foco realmente do programa, que é o tratamento. O PSA é uma proteína produzida pelas células da próstata, e não só o câncer de próstata faz com que os seus níveis aumentem no sangue. A própria hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, que acontece em muitos homens com a idade, isso pode fazer com que os níveis no sangue do PSA aumentem, e também as prostatites, que são inflamações ou infecções da próstata, também podem levar a picos de elevação do PSA no sangue. Isso, às vezes, confunde o urologista, então ele tem que levar outras informações em consideração na hora de fazer o diagnóstico. Tá. Quando que deve ser feito o exame? A partir de que idade? Quando tem o histórico familiar, que também tem um peso, vamos dizer, né? E quando não tem o histórico familiar, a partir de que idade é preconizado? Como é que está o protocolo disso? A Sociedade Brasileira de Urologia, hoje em dia, recomenda que pacientes da raça negra e com histórico familiar comecem a realizar os seus exames aos 45 anos de idade. E os outros homens, a população em geral, a partir dos 50 anos. Anualmente? Anualmente. Anualmente. Diante de um diagnóstico de câncer, vamos começar, vamos dizer, um câncer que está ali localizado só na próstata, sem complicação, que o diagnóstico foi feito precoce. Qual é o tratamento que é instituído hoje? Bom, uma vez sendo realizado o diagnóstico do câncer de próstata, o urologista vai levar em consideração dados como o PSA, dados da patologia da biópsia, para saber se o câncer provavelmente está localizado em fases iniciais ou já está disseminado. Levamos em consideração alguns fatores. Sim. A gente dividimos em doenças de baixo risco, intermediário e alto risco. Certo. Tá? Pacientes com doenças de baixo risco, hoje em dia até existe uma subclassificação de muito baixo risco, podem ser tratados de algumas maneiras. Nos Estados Unidos, é até mais comum, aqui no Brasil cada vez mais estamos fazendo isso, existe a vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? Pacientes com doenças pouco agressivas, e que nós consideramos que elas são pequenas... Lesões pequenas. Lesões pequenas no órgão e que são pouco agressivas, nós podemos apenas monitorizar o paciente. Acompanhar. Isso, através do PSA. Independente da faixa etária? Independente da faixa etária. Com PSA, exame físico, que inclui o toque retal, e muitas vezes repetir a biópsia depois de alguns meses, né, seriadas. Mas não existe o risco dessa lesão aumentar? Existe. Por isso, esse segmento de perto. Se por acaso... A doença mudar de característica, aí sim nós instituímos o tratamento ativo. Intervém. Tá. Então, existem trabalhos, séries, com pacientes com mais de 15 anos de diagnóstico que a doença não evoluiu e estão bem. Eu até acho que as pessoas vão entender por quê. Por que que não tira, né? Porque existem algumas consequências que nós vamos tratar daqui a pouquinho, no próximo bloco, por que que não se faz a cirurgia nesses casos aqui que o doutor Yuri está aqui explanando. Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos aqui. Não saio aí da sala, porque realmente é muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, ah, fez cirurgia, ficou com uma série de problemas, incontinência urinária e tudo mais. Vocês vão ver que com o tratamento robótico, né, que é minimamente invasivo, que vocês vão entender, isso aí realmente diminui bastante. Voltamos em um minutinho. Estamos de volta com a Saúde em Seu Lar, e hoje fazendo um programa, assim, diferente, né? Vamos falar sobre cirurgias, vamos entrar agora exatamente nesse assunto, sobre a cirurgia minimamente invasiva no tratamento do câncer de próstata, que é através da robótica, né? Às vezes as pessoas acham que são os robozinhos, às vezes vão entender que não é exatamente isso. Bem, então você falou que é a pequena lesão, você vai monitorando e acompanha. Bem, isso tem uma lesão média, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa tem lesões que necessitam de tratamento ativo, nós temos algumas opções hoje em dia, mas as técnicas clássicas é a cirurgia, chamada de prostatectomia, e a radioterapia. Certo. Não faz a químio, Yuri? Não, a químio é só para estágios avançados. Bem avançados, tá. Então, nós urologistas, nós fazemos a cirurgia para o câncer de próstata. A técnica clássica, que ainda hoje é a mais utilizada aqui no Brasil, é a cirurgia aberta, onde é feito um corte, embaixo do umbigo, vai até a pub, e através da cirurgia aberta tradicional, nós retiramos a próstata e ligamos a bexiga com o canal que leva a urinar para o meio externo. É a uretra, né? É a uretra. Certo. Com o avanço da tecnologia, foi realizando cada vez mais essa cirurgia por uma técnica minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Certo. Isso no início da década de 90. Nos anos 2000, houve uma revolução nessa técnica minimamente invasiva, com o surgimento do robô da VINTE. Ele é um equipamento que ele permite ao cirurgião trabalhar dentro do corpo da pessoa através de pequenos corpos e pinças super delicadas, uma visão ampliada de até 15 vezes, uma visão 3D dentro da cavidade e principalmente na cavidade pélvica, na região pélvica, que é uma região de difícil acesso para a via aberta. Então, isso mudou bastante como nós fazemos hoje em dia a cirurgia da próstata. Nos Estados Unidos, mais de 95% das cirurgias para a próstata são realizadas através da técnica robótica. Robótica. Aqui no Brasil, cada vez mais está se instalando o aparelho, o robô da VINTE, nos hospitais. Em São Paulo, diversos hospitais, mais de 15 hospitais, já possuem esse robô. e nas grandes capitais do Brasil também já temos essa tecnologia. Tá. Nós vamos, enquanto você estava falando aí, mostrou para as pessoas o que é exatamente os robôs, entender direitinho. Agora, eu acho que é muito importante a gente explicar quais são os maiores benefícios, vamos dizer assim, dessa técnica robótica através dos robôs e tudo mais. Porque isso que eu acho que é importante, as pessoas entenderem que hoje tem tecnologia que evitam uma série de coisas, né? Isso. Assim, em relação ao tratamento do câncer, a cura oncológica, a técnica aberta e a robótica são similares. O robô não aumenta a chance de cura do câncer. Isso é importante. Mas, o robô sim traz benefícios para o paciente, principalmente no intraoperatório, porque diminui o risco de sangramento, de transfusão sanguínea, que é maior na cirurgia aberta e também no pós-operatório. Através, como ela é realizada através de pequenas incisões, a dor no pós-operatório é menor, a recuperação do paciente é mais rápida, o tempo de internação também é menor. A questão da incontinência, urinária e da impotência, que são, na cirurgia aberta, acredito que ocorra mais ou não? Na verdade, também são similares. São similares? Só que ainda existem estudos em andamento tentando provar ou não que a técnica robótica traz resultados funcionais melhores. Entendi. Para isso, precisamos de estudos comparativos das duas técnicas, o que ainda não temos de boa qualidade. Certo. Inclusive, um estudo realizado no Instituto do Câncer no Hospital das Clínicas lá de São Paulo mostrou que numa série de pacientes que realizaram uma técnica nova onde é preservado tanto os feixes posteriores como anteriores da próstata, a chance dos feixes nervosos e vasculares. A chance de continência é de 98% em um ano e de potência, de preservação da potência sexual pode chegar a 85%. O que antes as séries clássicas mostravam que a taxa de continência podia chegar a 95%. Continência, gente, é quando segura, você consegue segurar. Quando a pessoa não perde urina depois da cirurgia. É, só para entender. E de potência era de 50%. Então, esse trabalho mostrou que em mãos experientes essas taxas podem ser muito melhores. Muito melhores. Bem, eu acho assim muito importante porque é claro, a gente imagina que uma cirurgia aberta, né, é claro que ela invade muito mais, vamos dizer, lesa muito mais terminações e tudo mais, vasos, do que uma técnica minimamente invasiva, né, Yuri. Então, realmente, é uma evolução muito grande, né. Essa cirurgia, ela é feita, vocês fazem um dia de internação, é mais dois dias de internação, como é, é sobre anestesia também, é claro. Isso, é realizado sob anestesia geral. Geral. geralmente, o paciente opera num dia e evoluindo bem, recebe alta no dia seguinte. Hoje em dia... Pela técnica aberta, demora um pouco mais a alta, né? Geralmente, dois dias. Dois dias. Com a técnica aberta, mas quando a pessoa vai bem, às vezes um dia também, mas a maioria das vezes dois dias. Tá. O pós-operatório, né, eu acho que é importante, a gente falou, pós-operatório também, a resposta é muito mais rápida com a minimamente invasiva através da robótica. Sim, a dor é menor, e a pessoa volta às suas atividades cotidianas muito mais rápido. Mais rápido. Agora, retirou-se a próstata, e se tiver metástase? Aí faz alguma outra... Aí vai pra quê? Geralmente, nós falamos de recorrência bioquímica nesses casos. Depois de uma cirurgia, visão da cura, a ideia é que o PSA fique zerado, né, então, chegando a níveis que a gente considera que o PSA está zerado, nós vamos monitorar ao longo do tempo, e se por acaso o PSA começar a subir novamente, o que a gente considera um nível de 0,2, nós vamos considerar que isso é uma recorrência bioquímica. E, dependendo de quanto tempo isso acontece, depois da cirurgia, nós pensamos se a recorrência ela é local ou ela é à distância. E com isso, nós vamos instituir o tratamento, que pode ser desde uma radioterapia pélvica até a hormonioterapia. 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 tanto a aberta quanto a robótica, o paciente sai com sonda? Tem que ser... Ele sai com a sonda vesical? Antigamente, nós deixávamos a sonda por 14 dias, às vezes até um pouco mais. Isso, com a técnica robótica, onde a anastomose é feita com uma costura contínua, nós deixamos a sonda apenas uma semana no pós-operatório. É. Então, vejo que só tem vantagens, né? Com certeza, só tem vantagens. Você gostaria de falar mais alguma coisa em relação à técnica? Ou, acho que ficou... Claro, quer acrescentar, fica à vontade, viu? Sim, sim. Quer acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, quanto à técnica, ela é uma técnica moderna e que traz muitos benefícios para o paciente. Para o cirurgião, auxilia no tratamento, no melhor tratamento possível para o paciente. Infelizmente, aqui no Brasil, ela ainda tem um custo elevado e não são todos os pacientes que podem ter acesso a esse tipo de cirurgia. Porque ainda não tem o credenciamento pelo sistema único de saúde também, né? Não só pelo sistema único, como pelos convênios. Pelos convênios também. Os convênios também não cobrem essa técnica, infelizmente. É, infelizmente. Eu digo isso infelizmente porque se você começar a pensar no custo-benefício de uma técnica dessa, vai se... O governo e os próprios convênios vão ter muito menos, vão gastar muito menos depois, né? Mas é uma visão que ainda precisa sair da miopia, né? Vamos dizer assim. E que isso possa logo, logo estar aí disponível a toda a população. Não é mesmo? Sim. Felizmente, o número de robôs está aumentando. O custo para realizar essa técnica está diminuindo. Então, cada vez mais nós vamos ter acesso a essa técnica. Custo-benefício. Custo-benefício. Vocês têm que pensar sempre no custo-benefício. Olha, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, está disponível aqui para vir conversar conosco sobre uma técnica tão moderna. Desejar a você muito sucesso, né? Você continue lá manipulando os robôs lá e realmente ajudando muito as pessoas a se tratarem. Mas muita coisa, né? E depende das próprias pessoas, né? Do diagnóstico precoce. Não é isso? Eu que agradeço mais uma vez a participação neste programa tão educativo. Parabéns à senhora por essa iniciativa. Tenho certeza que está ajudando muitas pessoas com isso. Com certeza. Teremos aí outras oportunidades. Com certeza. Falar de cálculo renal, né? Bem, eu gostaria muito de agradecer, viu? Tudo de bom. A vocês, eu quero agradecer o carinho da audiência com saúde em seu lar. E olha, Novembro Azul, gente, conscientização. Vamos cuidar as mulheres, né? As companheiras. Sempre está aí chamando seus maridos aí, seus companheiros para se tratarem, né? Porque realmente é uma pena tantos homens ainda morrerem ou passarem por situações mutiladoras porque não fazem a prevenção. Até o próximo sábado. Claro, se assim ele quiser. Até lá. Música Música Música